Kratos cabeludo, Fortnite com novidades, mudanças de interface em PUBG e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Mesmo que a Rare já tenha terminado a fase de desenvolvimento, os diários de Sea of Tears ainda continuam, e dessa vez é para você que é um pirata solitário. Muita gente criticou o fator do jogo ter um foco bem grande no multiplayer, mas no vídeo um dos designers comenta que nem todo jogador vai ter uma tropa de amigos e pode preferir jogar sozinho, e isso é algo que muda bastante na experiência da gameplay, já que por falta de equipe você acaba tendo uma abordagem mais frutiva, mas se engana quem pensa que jogar sozinho vale de nada, já que outro ponto comentado seria que o jogador sem grupo pode oferecer recompensas mais robustas, mas o preço é a dificuldade maior. E aí, já experimentaram jogar sozinho? O que vocês acharam dessa ideia? Comentem aí embaixo. Para os players do lado verde da força, vai rolar algumas adições para os serviços do Xbox Game Pass para o mês de maio, então bora conferir. Não é novidade que State of Decay estava para chegar, mas também teremos Laser League, Pro Evolution Soccer 2018, Overcooked, The Escapist, Home From The Revolution, Unmechanical, Extended e Sonic & Knuckles. Então corre, aproveita que o serviço está com uma oferta de matar. E ainda falando de serviços com jogos gratuitos, os assinantes do Twitch Prime também terão novidades para maio, chegando logo no dia 1º, e devem permanecer até o final do mês. Os títulos que estarão disponíveis aos assinantes serão Cluster Struck, Gone Home, High Hell, I Hope, Psychonauts e Titan Souls. Lembrando que os jogos de abril, como Tales from the Borderlands e Tokyo 42, ainda dão para ser resgatados até o dia 30 desse mês. De graça, afinal, até a injeção na testa, não é mesmo? Se você apreciou um bom e velho board game e ainda é fã de Hellboy, certamente vai gostar dessa novidade. A Matic Games, junto da Dark Horse, inseram recentemente uma campanha no Kickstarter para financiar o jogo de tabuleiro baseado em Hellboy, e a arrecadação acabou ultrapassando a quantia solicitada. O objetivo era alcançar 139 mil dólares até 25 de maio, mas foi atingido 485 mil logo no primeiro dia. Hellboy da Board Game tem previsão de lançamento para 2019, e isso que eu chamo de amor pelo vermelho. Se engana quem acha que Kratos nunca poderia ter sido fofo, pois a Good Smile Company está provando bem o contrário. A empresa revelou uma versão muito fofinha do espartano em um Android, e olha só, ele vem com um machado, escudo, duas barbas para você trocar e expressões, além de estar coberto de muita fofura e um nariz, coisa que esses bonequinhos não costumam ter. Ele já está em pré-venda no site e custa R$ 4.500, ou algo em torno de R$ 143,00 em taxas. Isso é estranho porque é ridiculamente fofo, mas é o Kratos, que é tudo menos fofo na gameplay. No player de Fortnite, a atualização 3.6 acaba de dar o ar de sua graça e vem com muitas novidades. Uma delas seria a Klinger, que é uma granada que gruda em qualquer lugar, até mesmo em outros players, e ela estará disponível no modo Battle Royale e no modo Save the World. É bom lembrar que a granada é incomum e você pode encontrá-la em Floor Loot, Supply Loot, Supply Llamas e Treasure Chests. Além da granada, o Noble Launcher, que é um lançador para dar choques, também vem chegando, porém disponível apenas no modo Save the World. Com os novos itens, também verão os ajustes de bugs e algumas mudancinhas aqui e acolá na gameplay. E aí, já tem estado as novidades? Comentem aí embaixo. Lembram que comentamos que PUBG tem um sistema de seleção de mapas em breve? Pois então, parece que não será somente a seleção de mapas que vai chegar, não. Basou um vídeo dando uma palinha do que mudará na interface, com a aba Rewards, mudando o nome para Store e tendo acesso a categorias dentro dela. E também haverá uma nova moeda, a BroCash, que poderá ser utilizada para a compra de caixas, mas ainda não há uma confirmação se ela realmente será inserida no jogo. Pode ser que seja um teste de Public Corp sobre a utilização de moedas no lugar de dinheiro real. Até o momento, ainda não há uma data de previsão para a inclusão das novidades, mas esperamos que seja em breve. E aí, o que vocês acharam das mudanças que estão por vir? Comente a sua opinião aí embaixo. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de ouro no Central Point ou para o Todo Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!